Oi pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Eu estou bem, estou indo ali, vou ali onde eu morava resolver umas coisinhas, né gente? É pegar, é levar, a vida da gente é um leve trás, né? Gente, vou mostrar para vocês. Hoje eu estou com esse vestidinho, ele é curto, mas ele é quente, ele não é quente, aliás, ele deve mandar comprido, por incrível que pareça, ontem eu subi esse morro aqui, de calça de moletom, de blusa de frio, casacão, hoje eu já estou subindo assim, o tempo está muito assim, uma hora quente, um dia quente, um dia frio, tomei um banho agora que estão, estou tranquilo. Vou mostrar para vocês a serra, que bonito, ó. Bonito demais, ele tem uma empresa, ó. Isso aí é o barulho. Agora aqui está passando um desdireto que vai para o centro, gente, olha. Antes a gente tinha que ir para a estação, pegava um aqui, ia para a estação, da estação pegava outro e ia para o centro. Aí em torno disso tudo ia 50 minutos. Agora não, agora a gente pega ele aqui e vai direitão para o centro, olha que maravilha, né? Isso é muito bom, né, gente? Vou ter que esperar, né, gente, que aí vem cá, fica todo pelado. Olha que lugar bonito para fazer caminhada, ó. Fazer caminhada de manhã. Existem as pessoas ali. Aqui é bem perigoso, né, gente, porque aqui, essa rua aqui, ó, ela é muito, fala, é carro vindo, entrando e saindo toda hora. Então, é bem, tem que ficar atento para não ser atropelada, né? E vamos que vamos, minha gente. Não é muito bom mostrar pessoas, não? O sol está maravilhoso, ó. O sol está maravilhoso. E aqui tem esse morrinho. E eu já fico cansada. Eu ia trazer o tripé para eu segurar assim, ó, porque hoje eu quis fazer um vídeo fora de casa, né, gente? Porque ninguém aguenta mais ficar em casa, ó. Então, ninguém aguenta mais ver se é a casa da Maria. O óculos escuro está lá. Nunca que lembro do óculos. Olha, gente, aqui. Ah, vou mostrar para vocês. Olha lá a cerca do mundo. Nossa, gente, estou amando, amando aqui. Estou gostando demais desse lugar. Nossa, sem comparação ao outro. Não desmereci no outro, que há mais de 30 anos me acolhe, né? Mas, que é muito bom. Esse aqui, ele vai só até o bairro próximo e volta. Ele circula só nos bairros. Olha, gente, estão consertando aqui, ó. Está vendo? Aí, eles estão consertando aqui. Ó. Aí, eles estão consertando. Vai ficar bom, né? Agora, vamos virar para ali. Ali, aí, vem o ônibus. Se eu correr, dá tempo. Ele vai virar ali. Mais ônibus. Viram que aqui tem ônibus, só da hora. Todo momento passa o ônibus. Por falta de ônibus, ninguém morre. Agora, lá, lá está mais crítico. Lá está mais demoradozinho. Gente, tem que aguentar, gente. Eu já vou ser aplicada para fazer isso aqui, ó. Já está calor. Eu queria subir essa daqui, mas depois eu pulo. Nossa, já está calor hoje. Vocês viram que o sol já está bastante quente, né? Ontem, eu comprei a tinta para... Para ficar no cabelo. Gente, eu amo. Eu amo passar por aqui, ó. Principalmente, quando chega ali. Aí, quando tinha aquelas flores que... Aí, as flores caíam no chão. As flores caíam no chão. E ficava bonito, aquele tapete de flores. Ai, gente, eu achava tão bonito. Tipo... Já li muito livro de romance, sabe? Aí, fica tipo, a gente só... Porque a gente está lá vendo aquele livro. Porque a gente é lá aquela personagem. Ai, meu Deus do céu. Mulher e os nós mulheres. Somos românticos. Então, gente... Aqui é tudo empresa. Estou gostando de ver esses... Estão crescendo muito essas empresas. Ali na frente, tem uma empresa de vidro. Estou tentando virar, quer ver gente atrás de mim. Agora, meu óculos me laçou todinho. Gente, me perdoem. Não sei como vai ficar esse vídeo, mas... Tirar aqui, né, gente? Porque se não, eu vou morrer. Supendo assim, morro. Ali tem um cachorrão, ó. Tem alguma coisa no meu óculos. Alguma... Alguma coisa caiu no meu óculos. Gente, nem passei batom. Por quê? Por que eu não passei batom? Porque eu ia estar de máscara, né? Por isso que eu não passei batom. Vou andar rápido, porque... Eu... Não posso ficar... Gravando... Vozes de outras pessoas. Vira, gente? Aqui é movimentado de uma nariz. Essa avenida é muito movimentada, né? Partinho de casa. Eu não quis pôr meu tênis, não. Vim de chinelo mesmo. Ó. Tô de chinelo mesmo. Chinelo. Essas... Essas árvores aqui, ó. Elas dão umas flores lindas. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Fica cheia delas. Aí cai assim no chão. Fica tão linda. Agora já caiu tudo. Eu acho que isso é um pé de chinelo e papo. Eu acho. Essa empresa, gente, que eu falei pra vocês, ó. Ela é imensa, gente. Cresceu demais. Eu já até coloquei currículo aí há muitos anos atrás. Mas era uma empresa pequenininha. Hoje ela expandiu, sabe? E o bom disso tudo... O bom disso tudo é que dá emprego pras... Pras pessoas carentes, né? Aí fabrica vidros pra box, espelhos, guarda-corpo, todo tipo de coisa. E nosso bairro tá ficando bom. Ó. Aqui já... Aqui já não pertence onde eu moro. E nem onde eu morava. Aqui fica no meio. Gente. Eu sei o que vocês vão falar. Ai, Maria, que não sei o quê. Eu tô tentando tirar esse... Puxar esse arrotamanga. Eu não queria ver outras coisas, não sei o quê. Mas hoje o vídeo é assim. Mas veja, mesmo assim, ó. Ó que sol bonito pra vocês, ó. Mostrar o céu pra vocês. Aqui o céu está lindo e maravilhoso. Né? Então, acorde dessa cama. Outra empresa... Aquela ali já é de chapas. O dia está lindo e maravilhoso. O meu abraço já está doendo de tanto segurar o telefone. Ai, ai, ai. Podia ter passado o mesmo batonzinho, né, Maria? Eu passei o protetor solar e o creme. Precisando de fazer esfoliação de pele, gente. E o tempo? Respira. Respira fundo e vai. Gente, um bom dia pra vocês. Levanta dessa cama. Abra a janela. Veja o sol que está lindo. E se aí estiver chovendo... Não tem problema se aí estiver chovendo. Agradeça a Deus e vai à luta assim mesmo. Com sol, com chuva, com frio, com calor. Vai à luta igual eu. Vai à luta igual a Maria está indo à luta todos os dias. E está conquistando os sonhos dela. Sabe o que eu estou indo fazer agora, no caso da minha irmã? Pegar as sacolas de roupas que eu vou vender. Como a loja da minha irmã está muito toiada, lotada de roupas. E que o pessoal de lá já viu e não quer mais comprar. Eu estou levando pra eu vender meio a meio com ela. As primeiras ela me doou. E agora nós vamos fazer essa parceria. Eu vou vender e dividir com ela o dinheiro. E as pessoas estão aceitando bastante. Para ter uma aceitação, principalmente roupas masculinas e infantil. E agora eu separei bastante casacos lá ontem. Não aguentei trazer. Ficou para o meu sobrinho trazer para mim. E hoje eu vou lá separar mais e ele me traz. Um carro faz falta, né gente? Eu vou concentrar. Que eu vou comprar um carro. Para meu filho me levar para os outros lugares. Porque eu tenho pânico de dirigir. Já dirigi, mas eu tenho pânico. Eu não tenho carteira. Eu sei mais ou menos, mas eu não tenho carteira e nem paciência. E tenho pânico. Aqui já é chão, ó. Aqui já é chão. Olha o gatinho, gente. Que lindo. Gatinho preto e branco. Cheguei na vila. Agora eu vou ficando por aqui, meus amores. Ai, vocês me fizeram companhia até aqui. É como se vocês estivessem aí. Ai, gente. Se eu ficar sem gravar um dia, acho que eu morro de depressão. É como se vocês estivessem aí. Vocês me fizeram companhia, gente. Eu vim rapidinho. Beijo. Até o próximo vídeo.